A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 20 a 26 Naquele tempo Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse Bem-aventurados vós os pobres porque o vosso é o reino de Deus Bem-aventurados vós que agora tendes fome porque sereis saciados Bem-aventurados vós que agora chorais porque havereis de rir Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem E amaldiçoarem o vosso nome por causa do filho do homem Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas ai de vós ricos porque já tendes a vossa consolação Ai de vós que agora tendes fartura porque passareis fome Ai de vós que agora rides porque tereis luto e lágrimas Ai de vós quando todos vos elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Podemos escolher Temos a nossa liberdade O dom da liberdade Uma vida Que seja uma Boa aventura Que possamos chamar de Bem-aventurados Não é que nosso senhor não goste das pessoas que riem Não é que nosso senhor não goste das pessoas serem elogiadas Mas nós sabemos muito bem Que a riqueza Os elogios A grande fartura Muitas vezes Podem fazer as pessoas perderem a sensibilidade Para valores verdadeiros E ai você se apega Aquelas coisas imediatas que estão a sua disposição A honra, a fama Você se ilude Mente a si mesmo Perde a referência de felicidade verdadeira em sua vida A escolha é nossa Podemos sim fazer essa escolha O que desejo é que todos nós no dia de hoje Façamos esta experiência da bem-aventurança Da felicidade E se quisermos fazer isso O caminho é simples Sair de nós mesmos para servir, para amar Para criar relacionamento com as pessoas Para dar lugar a Deus O lugar que é dele O primeiro E para dar lugar ao próximo No amor Que somos chamados a experimentar Com todas as pessoas Sem excluir ninguém Palavra de vida eterna O primeiro O primeiro O segundo O primeiro O segundo O primeiro O primeiro